A gente terminou, mas ainda conversa de boa O namoro se foi de forma doída Restou um sentimento que por dentro ainda respira E na conversa mais recente Você disse que tava sofrendo com saudade Eu duvidei, entrei no seu perfil E o que eu vi foi o contrário Outra vez você mentiu Eis que sofre, não sai Eis que sofre, não sai toda noite pra rolê Você vem falar pra mim que tá aí na solidão E há dois minutos postou vídeo descendo até o chão Eis que sofre, não sai Eis que sofre, não sai toda noite pra rolê Você vem falar pra mim que tá aí na solidão E há dois minutos postou vídeo descendo até o chão E não acredito não E na conversa mais recente Você disse que tava sofrendo com saudade Eu duvidei, entrei no seu perfil E o que eu vi foi o contrário Outra vez você mentiu Eis que sofre, não sai Eis que sofre, não sai toda noite pra rolê Você vem falar pra mim que tá aí na solidão E há dois minutos postou vídeo descendo até o chão Eis que sofre, não sai Eis que sofre, não sai toda noite pra rolê Você vem falar pra rolê Você vem falar pra mim que tá aí na solidão E há dois minutos postou vídeo descendo até o chão Aí não acredito não Aí não acredito não É no passinho debochado Tô falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Tu que paga meu boleto é Se eu te incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser lisa Mas nós sabe luxar Se não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupada É no passinho debochado A pisadinha debochado Via SK Tá explanando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito Tu que paga meu boleto é Se eu te incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser lisa Mas nós sabe luxar Se não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupada É no passinho debochado Via SK Na pisadinha debochado Acesse www.paredãocds.net O seu portal de sucessos Esse sim faz a voz Chama o velho Vem comigo Eu vejo que cê cheirou de mão dada Com o cara da caminhonete Você do lado dele E ele só babando Numas piriguetes Eu tava esperando Cheio no banheiro Então corri pra cá ligeiro Te pegar no corredor E falar Que se não sobra dinheiro Morenão aqui Tá sobrando amor Curte essa noite aí Pra não dar na cara Mas só vou no meu zap E me manda um alô Vem! Vou te buscar na minha bis O motel vai ser culeiro Mas cê vai ser feliz Vou te buscar na minha bis Depois do lado A gente come um X Vou te buscar na minha bis O motel vai ser culeiro Mas cê vai ser feliz Vou te buscar na minha bis Depois do lado A gente come um X Delícia, bebê Morenão do forró Eu vi que cê chegou de mão dada Com o cara da caminhonete Você do lado dele E ele só babando Numas piriguetes Eu tava esperando Eu tava esperando Você ir no banheiro E tu corre pra cá ligeiro Te pegar no corredor E falar Que se não sobra dinheiro Morenão aqui Tá sobrando amor Curte essa noite aí Pra não dar na cara Mas só vou no meu zap E me manda um alô Vou te buscar na minha bis O motel vai ser culeiro Mas cê vai ser feliz Vou te buscar na minha bis Depois do lado A gente come um X Vou te buscar na minha bis O motel vai ser culeiro Mas cê vai ser feliz Vou te buscar na minha bis Depois do lado A gente come um X Chegou o momento A partir de agora Você vai curtir dançar Com ele O rei do piseiro Milton Ribeiro Acesse www.paredãocds.net O seu portal de sucessos A filha do meu patrão É uma garota mimada Sua diversão É fazer pião sofrer Ela é dona de uma grande beleza Desperta na natureza O quanto bonita ela é Ela lançou um grande desafio Será capaz de um homem concretizar Ela me disse que só entrega o seu coração Pra aquele que for vitorioso Aquele que só serve pra ser seu namorado Aquele que pega na unha o famoso boi mascarado Aquele que pega na unha o famoso boi mascarado Por causa dela e esse boi mascarado Pois existe muitas mães chorando Hoje existe também muitos finados Que foram derrotados pelo boi mascarado E aqueles que não morreram Nas garras do boi mascarado Hoje vivem uma cadeira de rodas Um especial apaixonado E aqueles que não morreram Nas garras do boi mascarado Hoje vivem uma cadeira de rodas Um especial apaixonado Hoje eu vi a filha do patrão Passeando pela fazenda A rapaziada arriscando a própria vida Pra ganhar o coração dessa bandida A arena está montada E ninguém sabe quem vai vencer Vai ser o boi caído na faixa Ou mais um peão no chão Vai ser o boi caído na faixa Ou mais um peão no chão Por eu ser muito insistente E trabalhar com amor No meu sangue tem genética De um grande vencedor Tá no coração da gente Sou raqueiro Sim senhor Oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Na minha infância eu era muito ensorçado Mas não podia comprar o meu cavalo Na cesta que eu ia os amigos me prestavam Pagava a inscrição pra me dar na cara do gado Eu fui crescendo, meu pai me ensinou A ser um vaqueiro forte, a ser um vencedor Sempre correndo, dando na cara do gado Me tornei um vaqueiro forte e bem estruturado Na zaquejada já ganhei muito dinheiro Amo minha profissão, é orgulho de ser vaqueiro Valeu boi, eu agradeço a Deus primeiro Valeu boi, e hoje sócio dos vaqueiros Me prestava seus cavalos e pagava a inscrição E sempre me dava a mão e me chamavam de vaqueiro Valeu boi, eu agradeço a Deus primeiro Valeu boi, e hoje sócio dos vaqueiros Me prestava seus cavalos e pagava a inscrição E sempre me dava a mão e me chamavam de vaqueiro Pra toda a vaqueirama do meu Brasil, especialmente pra meu pai, com 86 anos, abraço do coração, paizinho. Na minha infância eu era muito ensorçado, mas não podia comprar o meu cavalo. Na cesta que eu ia, os amigos me prestavam, pagava inscrição pra me dar na cara do gado. Eu fui crescendo, meu pai ensinou a ser um vaqueiro forte, a ser um vencedor. Sempre correndo, dando na cara do gado, me tornei um vaqueiro forte e bem estruturado. Nas aquejadas já ganhei muito dinheiro, amo minha profissão, me orgulho de ser vaqueiro. Valeu, boi, eu agradeço a Deus primeiro. Valeu, boi, e os sócios dos vaqueiros me prestavam seus cavalos e pagava inscrição. E sempre me dava a mão e me chamavam de vaqueiro. Valeu, boi, eu agradeço a Deus primeiro. Valeu, boi, e os sócios dos vaqueiros me prestavam seus cavalos e pagava inscrição. E sempre me dava a mão e me chamavam de vaqueiro. Valeu, boi, eu agradeço a Deus primeiro. Valeu, boi, e os sócios dos vaqueiros me prestavam seus cavalos e pagava inscrição. E sempre me dava a mão e me chamavam de vaqueiro. Valeu, boi, eu agradeço a Deus primeiro. Valeu, boi, e os sócios dos vaqueiros me prestavam seus cavalos e pagava inscrição. E sempre me dava a mão e me chamavam de vaqueiro. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ele Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ele Abandonada dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ele não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ele Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ele Bora meu parceiro Norandino Guarujá! Seu dono do bar, baixa o som aí Eu vou ligar pra ela Ela tem que me ouvir Já tô embriagado Já perde a noção Hoje vou me declarar Vou abrir meu coração Cigano, paixão Receba a moral Receba a moral Ouvir hit do verão E pouco fui eu Ter assumido a nossa relação Por sempre se achar o dono da situação E dessa vez Eu estou sofrendo O culpado fui eu Meu ego engoliu o meu coração E ela foi embora E ela foi embora com toda razão E nesse bar Eu estou bebendo Mas quer saber Eu vou ligar pra ela Seu dono do bar Baixa o som aí Eu vou ligar pra ela Ela tem que me ouvir Já tô embriagado Já perde a noção Hoje vou me declarar Vou abrir meu coração Seu dono do bar Traz mais um aí Se ela não voltar O que vai ser de mim? Vou morrer de saudade Se ela disser que não Vou ficar nesse bar Até curar meu coração E pouco fui eu De não ter assumido a nossa relação Por sempre se achar o dono da situação E dessa vez Eu estou sofrendo O culpado fui eu Meu ego engoliu o meu coração E ela foi embora com toda razão E nesse bar Hoje eu só lamento Mas quer saber Eu vou ligar pra ela Seu dono do bar Baixa o som aí Eu vou ligar pra ela Ela tem que me ouvir Já tô embriagado Já perde a noção Hoje vou me declarar Vou abrir meu coração Seu dono do bar Traz mais um aí Se ela não voltar O que vai ser de mim? Vou morrer de saudade Se ela disser que não Vou ficar nesse bar Até curar meu coração Seu dono do bar Baixa o som aí Eu vou ligar pra ela Ela tem que me ouvir Já tô embriagado Já perde a noção Hoje vou me declarar Vou abrir meu coração Receba a moral Sigando o paixão, papai Alô, alô, fila de centenha! Tira mais o peito, quieta! Tocou a baixa de novo Os convidados se olhando Seu pai se levanta Sua mãe só chora Ela gira Só te olhando Só te olhando Eu devo os preços Só te olhando Só te olhando Eu devo os preços Tira mais o peito, canta! Tira mais o peito, canta! Acheia! Avisa aqui, Tiago, aquilo tá chegando! Joga pra mim Joga pra mim Joga pra mim Se a aliança não é pro meu dedo Não vai ser pra mim Se eu aceito Se eu aceito Obrigado pelo carinho de vocês Estamos juntos! Vambora! Era pra ser Vai tudo ser Igo Top Monas! Outro é que sobrecalado Feliz e sala Sempre é pra sempre Vambora, Tiago, aquilo que é do jeito que a gente gosta! R&M Gravações Parceiro Lucas Agote Bora! Romário Fortes Toda a galera aí barcando prazer Bora, Macaco, meu lindo! O terra de unha Quando as alianças Só de olhando Eu devo os pressões Os outros Se tomas de quem ama Acheia Errado Com gentileza Galera da esquerda Galera da direita Joga as suas bolsinhas lá em cima Joga baixinho Que aquela filha é quente É! Nesse casamento Só tem o defeito E não vai ser pra mim Se eu aceito Se eu aceito Nesse casamento Tá com o lado Bora, Sacra! Um beijo, meu irmão! Um beijo, meu irmão! Um beijo Eu ai do seu lado Agora vou ter que ser precalado Feliz e senhora Sempre é o prazer Tem que respeitar minha pena de ser Tem que respeitar minha pena de ser